Pronto, estamos gravando, esse é mais um episódio aí do Boa Noite à Jogada, dessa vez eu estou aqui na companhia do Roger, o Roger Borges, que é o meu correspondente no extremo sul do Brasil no momento, ele é um empresário, um cara com diversas habilidades aí, uma espécie de um biohacker, também um empreendedor hacker, que tem negócios agora nessa área de e-commerce, né Roger? Sim, eu sou diversificado nos trabalhos, né? Além disso, o Roger tem projetos aí nessa área de criptomoedas, mais ligado à parte agrícola, né? É parte de sistemas alternativos de agricultura e ele está trazendo para a gente uma pesquisa bem aprofundada que ele está fazendo sobre a questão alimentar durante a quarentena do covírus aí. Então, ele vai estar trazendo esses dados e seguindo aí nessa linha que mais cedo a gente publicou no vídeo a conversa com a Priscila, que é a historiadora, analisando a crise desse sistema, né, desse sistema just-in-time, on-demand, né, de busca do estoque mínimo, né, para você ter mais eficiência do capital, você estar mais alavancado, né, o Roger está trazendo agora um panorama muito interessante para a gente a respeito de como isso pode ser ser um desastre do ponto de vista da questão alimentar e conjecturas do que pode vir a partir desse cenário, desse novo mundo que vai, o mundo depois de amanhã, depois do coronavírus. Então, manda ver, Roger. Valeu, Rodrigo. Só para dar um toque, assim, meu envolvimento com criptomoedas é mais voltado realmente para agricultura, usando as criptomoedas como ferramentas possíveis para democratizar o acesso a investimentos na agricultura, principalmente na agroecologia, principalmente na agrofloresta. Bom, eu vou tentar trazer um panorama até aqui, até o corona, né, porque estamos, tipo, viando até o corona e agora temos o pós-corona, que, né, tudo que era, era, a princípio não vai seguir sendo. E eu fiz minha pesquisa na questão alimentar, iniciando baseado nos grãos, né, os grãos, as commodities, a maioria das commodities, esses alimentos são grãos, o trigo, a soja, a cevada, o milho, que é o que tem o maior comércio internacional e é uma das bases que movimentam o capitalismo, não pela venda do grão em si, mas pela produção do navio, que vai transportar o grão, pela produção do petróleo, que vai alimentar essa máquina de transporte. E, bom, pra gente chegar nisso daí, eu vou tentar contextualizar por que que o grão se tornou tão importante, né? E isso vem de muito antigamente, a gente tá falando aí de, então, mais ou menos 11 mil anos atrás, é que começou esse cultivo de grãos com o trigo, né, que é o nosso principal grão consumido aí, né, difícil ter alguém que não consuma pelo menos uma vez por semana, provavelmente todos os dias, alguma coisa baseada em trigo. E o trigo, ele tem justamente a ver com esse estoque, com a capacidade de ser estocado. E eles, caçadores, coletores, eles começaram a descobrir essas gramíneas, esse trigo que poderia ser coletado e levado numa bolsinha. Então, a princípio aí, pelo menos segundo algumas teorias, os princípios de acampamento humano começaram justamente nas épocas em que o trigo naturalmente dava suas sementes. Então, se acampava uma ou duas semanas pra colher esse trigo e seguir a viagem. E, conforme foi passando o tempo, foi havendo uma seleção feita pelo próprio ser humano por versões de trigo que pudessem ser armazenados por mais tempo e tivessem um tempo de colheita maior, garantindo, assim, o fornecimento desse alimento. E foi assim que começou essas cidades e foi assim que começou as civilizações. Então, a gente tem, tipo, civilizações antigas, como o Egito, que uma das vantagens estratégicas dela, que fez o Egito ser o Egito, ser tão importante, ser tão grande, foi essa capacidade de armazenar esses alimentos e, principalmente, os grãos, né? Porque os grãos, pela essa seleção, começaram a ficar cada vez mais duros e mais resistentes pra se manter a longo prazo com o armazém. Então, quando acontecia lá do Rio Nilo não subir por alguma mudança climática num ano, os egípcios tinham seu trigo armazenado e outros grãos e isso garantia sua sobrevivência e garantia que o sistema deles não entrasse em colapso, que a civilização deles não entrasse em colapso. E isso foi, isso seguiu. É claro que havia regiões no mundo diferentes, mas isso seguiu, sendo assim, pra nós, a civilização ocidental, mesmo na época medieval, as cidades e estados, elas tinham que armazenar seus alimentos pra se prevenir de invernos rigorosos, pra se prevenir de ataques de inimigos, pra poder ficar lá quarentenado, digamos, enquanto o inimigo cercava a cidade. Então, é uma estratégia indiscutível, uma vantagem indiscutível, o cultivo e armazenamento de grãos. E isso veio até hoje. O que me surpreendeu na minha pesquisa é que eu imaginava que os estoques de grãos fossem bem maiores, que houvesse um tempo aí de consumo que o estoque fosse garantir, mas não é o caso. Eu peguei aí em 2019, foi difícil achar um contexto geral de todos os grãos, então eu peguei o trigo, que é o principal. E nós temos aí uma reserva de 22% do consumo anual só, em estoque. Isso dá mais ou menos três meses, ou seja, sem o fornecimento contínuo de grãos, nós temos três meses de estoque, mais ou menos, só pra consumo humano. O que é muito pouco, né? Parece que falta uma segurança aí. E agora, chegando aí... Mas isso meio que sempre foi assim, não teve outra época aí, pelo menos aí Brasil e tal, não teve outra época com essa segurança, com grandes estoques. Mais ou menos se mantém nessa média ao longo dos anos, aumenta a produção, aumenta o consumo e também aumenta o estoque, mas proporcionalmente. Então, essa média fica aí por volta dos 20, 30%, mas esse número 22% já é considerado crítico. Isso já em 2019 já era considerado crítico por questões de seguranças, não só alimentares, o pessoal não pensa muito nessa questão, mas por questão estratégica de mercado, né? Porque com o estoque, tu consegue balançar o preço, né? Se o preço sobe muito, tu libera teu estoque. Se o preço cai muito, tu aproveita pra comprar e aumentar teu estoque. Mas tá na mesma coisa, eu disse que vocês falaram mais cedo aí, do on-demand. Compraram, plantou, vendeu, comprou ali e o estoque mínimo. Só que agora veio o coronavírus, né? E seria mais ou menos, do meu ponto de vista agora, estaria ocorrendo, eu não sei exatamente o que ocorreu nessa época, eu sei que ocorreu fome, né? Mas na época das grandes guerras, né? Em que rapidamente se acaba o estoque de alimentos e não havendo a possibilidade de se produzir mais por causa do caos social, vem rapidamente a fome. Então, você veja aí, né? Se nós temos apenas três meses de estoque de trigo, digamos que haja um conflito na América Latina e a gente não consiga mais importar trigo da Argentina, vai acabar o pão, né? Vai acabar o pãozinho. E o coronavírus trouxe isso à tona, né? Porque parece que as nações estão se dando conta que elas estavam muito dependentes uma da outra, de uma cadeia industrial e de uma cadeia alimentar que eram tantos fatores que uma primeira crise, a primeira quarentena já ameaça a China de fome, né? Já ameaça o Brasil de fome. E eu estava aqui fazendo um link entre essas coisas e aí eu desenhei aqui uma plantinha, um pezinho de trigo e as pirâmides, né? Como a referência da civilização que você estava mencionando. E isso é uma aposta cara para o Brasil, né? Porque o Brasil exporta muito grão, né? A soja seria o trigo de hoje, né? E é uma base da alimentação de muitos povos, porque ela também é base da alimentação de rebanhos, né? Então, e assim, eu... Na minha pesquisa, eu pude reparar como que quando o Brasil começou a exportar soja para valer, mais ou menos nos anos 60 e 70, também os países asiáticos tiveram um boom no crescimento econômico deles, eu acho que porque barateou bastante o acesso à proteína, né? E eram países que vieram do pós-guerra, assim, muito fragilizados, né? E aí, às vezes, essa fragilização imperrava a economia por uma questão de subnutrição mesmo, né? De imensas populações, né? Então, a Índia saiu muito arrasada depois da guerra, né? Até hoje é um país que tem muita pobreza, mas deu uma arrancada junto com a China e tudo. Mas, assim, o Brasil acaba sendo o cerne desse tema, né? E muito ligado a essa questão de que o grão, por ser armazenado, ele permite a... a sedentarização, né? da população e a civilização, né? Como você estava dizendo. Então, se a gente está mudando esse regime, né? Esse paradigma, isso tende a mudar alguma coisa na maneira como as cidades ou a urbanização poderia funcionar aqui, Roger? O que você acha? Bom, eu acho que, historicamente, todos os grandes impérios caíram e a fome sempre foi... teve um papel fundamental nisso, né? A fome é uma coisa real. Ela está sempre beirando. Ela está sempre por perto, né? E, claro, a gente viveu anos de estabilidade aí. Para quem tinha uma condição básica aí, já não passava fome, né? Mas isso não é garantia de nada e é o que nós estamos vendo agora. Eu acho que é tudo uma questão de diversificação, né? É o que falam investimentos. que você tem que diversificar seus investimentos. E isso vale para a agricultura, né? Você tem que diversificar seus tipos de plantio, você tem que diversificar a alimentação da sua nação, você tem que diversificar os tipos de produtos que a sua empresa, a sua fazenda trabalha. E isso vai em vários níveis, né? Estamos numa monocultura de investimentos baseado nesse petróleo, baseado nessa indústria, e que ela se demonstra frágil, né? Porque numa crise que nem é tão grande assim, não é uma guerra mundial, não é nada, já derruba tudo, e por falta de diversificação. E isso vai até o nível genético, né? Um dos problemas do trigo, hoje em dia, também é a falta de variabilidade genética, ou seja, os trigos plantados ao redor do mundo, eles têm uma semelhança muito grande geneticamente, ou seja, eles estão suscetíveis aos mesmos tipos de praga, né? Enquanto que numa diversificação genética, se em uma localização esse trigo é atacado por uma praga, não necessariamente na outra, isso garante essa segurança alimentar. Para o Brasil, a gente vê aí, né? Bom para os agricultores, por causa da alta do dólar, por causa que está havendo um incentivo aí, um foco nessa agricultura em larga escala no Brasil, e está sendo um momento bom, estão os preços bons, o pessoal está tirando os prejuízos, né? Está nichando bolsa aí, mas é algo muito relativo, que pode mudar em questão de meses, né? Pode mudar por um discurso político, por uma questão diplomática, pode mudar por questões climáticas também, pode mudar por diversas formas. Então, até é compreensível que um agricultor mantenha um tipo de produção, porque ele se especializou naquilo, e é o que ele sabe fazer. Mas me parece meio inadmissível, assim, que no nível macro, uma nação seja tão dependente de tão poucas commodities. O que me parece que está acontecendo? Que foi a preocupação desses agricultores que eu escutei na internet, aí num podcast. Um, a dificuldade de importar insumos agrotóxicos e outros insumos, maquinário, e o aumento do preço desses insumos, né? Tornando inviável a produção ou inviável o lucro. E o dois, não ter certeza de que vai haver um comércio internacional para esses produtos, né? Porque é uma agricultura baseada em comércio internacional. Então, não se sabe se a China vai seguir comprando, né? Agora a China resolveu comprar, tu me falou, né? Resolveu comprar a soja dos Estados Unidos. Então, os agricultores de soja aqui devem estar enlouquecidos agora, né? Bom, eu meio que apresentei o problema, né? Essa pauta de diversificação do tipo de produção da variabilidade genética e das produções de uma nação, que tem muito a ver também com a indústria, né? De o Brasil ter descoberto agora que não tem nenhuma fábrica de máscara, por exemplo. Seria um produto hospitalar básico. E eu acho que a curto prazo meio que as coisas vão se manter, porque as pessoas estão com seus contatos, estão acostumados a fazer o seu trabalho rotineiro de importação, de exportação, de processamento. Então, a tendência é manter. Mas, creio que todo o país sério esteja levando em consideração regionalizar mais a sua produção básica, pelo menos, né? E deixar só as produções especializadas pra importar. Isso aí no médio prazo. Como que eu ligo isso com um dos assuntos que eu mais gosto que eu acho que tem mais potencial em todas as áreas, inclusive no investimento, assim, em questão de investimento, é um superpotencial. Como que eu ligo com a agrofloresta? Bom, a agrofloresta possui várias características que contornam esse problema todo. Uma delas é a diversificação. Então, se o valor de um produto baixa, claramente o valor do outro produto baixa, talvez até aumente. E a outra questão é a diminuição da necessidade de insumos e de maquinário especializado. Então, numa crise internacional, num conflito internacional, se você já tem a sua agrofloresta plantada, você não tem tanta dependência, assim, de insumos. Você não tem tanta dependência se o preço do petróleo subiu ou desceu, se as correias das motosserras fabricadas na China estão vindo ou não. A sua dependência é bem menor e a diversificação bem maior. E entra na questão do estoque. Foi difícil fazer essa ligação do estoque com a agrofloresta. porque justamente a vantagem dos grãos é a sua capacidade de ser armazenado a longo prazo. E temos aí que na agrofloresta, ela trabalha em extratos mais elevados e os grãos são dos extratos mais baixos. Então, embaixo de uma agrofloresta não dá para plantar o trigo, pode plantar só no primeiro ano ali, mas depois que ela começa a crescer, já dá sombra e não dá. Então, você tem mais produtos perecíveis na agrofloresta. E aí, como isso resolveria a questão do estoque? Bom, aí tive que conversar com o pessoal aí para puxar umas ideias. E, na verdade, isso já foi resolvido já há milhares de anos e um dos melhores exemplos é os povos nativos da América Central, que a América Central tem muito furacão, é histórico, muito furacão, sempre teve. E o furacão, ele vem e ele destrói tudo o que está em cima da terra, só que não consegue destruir o que está embaixo da terra. Então, esses povos, eles criaram toda uma cultura alimentar e de plantio baseado nos tubérculos, baseado nas batatas, baseado no que dá embaixo da terra. Então, só isso já é uma forma de estoque, é um estoque que não fica no silo. Então, você já tira o custo do silo de fazer uma construção para armazenar. Você mantém na própria terra e você, como agricultor, você pode manter na terra e esperar o momento certo para vender, que é o momento de maior valor, você não tem o desespero de colher. e a outra forma é o processamento dos materiais, por exemplo, foi muito consumido por vários povos a fruta-pão, que é uma fruta que dá uma farinha, que dá para fazer um pão e existem várias formas de armazenar ela também a longo prazo, sempre se preparando para todas as possíveis e quase certas crises futuras. Então, em vários níveis essas vantagens, é no nível geopolítico de organização da nação, é no nível empresarial do agricultor que planta e da empresa que processa e vende, é no nível individual do próprio agricultor, é no nível de investimento, de diversificação e garantia do que o seu investimento não seja tão sensível a fatores externos e é no nível individual da população com a melhora da sua alimentação, porque um dos problemas disso também, dessa monocultura industrial, essa indústria de poucos produtos, é a diminuição da diversidade do tipo de alimentação e isso foi algo até tocado pelo Harari, chama Yuval Harari, eu não sei se é o Sapiens, Uma Breve História da Humanidade e ele toca nesse assunto que o trigo ele garantiu uma vantagem estratégica para a criação de civilização, mas no nível individual ele não garantiu em troca da boa alimentação você fica com o estoque, para ter o estoque você abdica um pouco da qualidade da alimentação, mas claro, estamos falando de tempos pré-históricos e falando de civilizações pré-históricas, estamos falando do passado da humanidade, nós estamos numa nova era e estamos entrando e o conceito de agrofloresta como modelo econômico é muito recente mas muito promissor, então o que eu estou falando aqui, apesar de já haver toda uma cadeia produtiva já existente de agrofloresta no Brasil que não se tem os dados exatos assim mas já gira vários milhões de reais a comprovação de sua capacidade de produção e de retorno financeiro ela já existe então é tudo uma questão de tempo para adaptar para conseguir conectar porque precisa de investimento para conseguir conectar esse investidor com os agricultores que já tem experiência e que são vários e que possuem a terra claro e com capacidade de produção agora do meu ponto de vista e era o que eu trabalhava é o que eu trabalho ainda é o meu objetivo é conseguir conectar esses investidores e produtores e também claro conectar os produtores com a cadeia de processamento e distribuição é bem complexo né Rodrigo é bem complexo mas me parece inevitável pelo que você está dizendo parece que é uma ótima notícia para quem é um entusiasta da agrofloresta tudo isso né sim é uma ótima notícia sim eu conheço um grupo de agricultores ali do sul da Bahia eles já tem eles tem uma área de 700 hectares eu acho que são 200 hectares mais ou menos de agrofloresta e a produção deles é bem diversificada e não só a qualidade dos produtos são melhores então o preço de venda é sempre melhor e eles estão aí com um grande projeto né porque você quer expandir né você quer expandir você vê que dá certo você quer expandir eles já tem um grande projeto aí de de plantio de pegar áreas degradadas para implantar agrofloresta mas bate nessa questão do dinheiro entendesse porque tem o custo de implantação alto e é só esse o custo maior entendesse então num gráfico assim nós teríamos né pum o custo de implantação e aí o custo só cai vai enquanto o outro que é o gráfico dos retornos ele começa devagarinho no primeiro ano no segundo ano mas depois que cruza é só vai a diferença cada vez maior cada vez o custo menor cada vez o retorno maior mas igual para iniciar precisa de grana né e aí baixa aí só com a grana própria é um hectare dois hectares aí depois tu planta mais dez hectares são poucos hectares por ano né por causa desse custo então esse dinheiro que vai para as LCA's que patrocina a soja né e tal que agora pode pode parar de entrar para a soja por causa de possíveis problemas da venda esse dinheiro aí tem uma oportunidade uma janela aí de puxar esse dinheiro para investimento de agrofloresta o que seria bom para o agricultor seria bom para a nação seria bom para o investidor e seria bom claro para a população final uma melhora geral em vários âmbitos aí então assim Roger a gente poderia dizer com isso tudo que essa crise é a crise perfeita para essa solução que estava aí e que não era implementada não era adotada por uma espécie de de procrastinação do mercado né né em oh é realmente interessante mas né não sei vamos ver quem aplica primeiro aí para ver né fica nessa assim de repente uma crise dessa quem já implementou já está legos à frente e quem não implementou agora vai ser obrigado vai ser obrigado a aderir aos novos tempos onde você não pode confiar sua segurança alimentar num insumo que vem de um outro país que não tem nada a ver com o seu e que isso pode ser base alimentar da sua população uma coisa que você come todo dia no café da manhã tipo pão então esse impacto cultural e etc até um elemento de instabilidade de governo né de governança mesmo então talvez por isso tem estoque de trigo né e uma das coisas que mais se estoca mas a agrofloresta ela fica parecendo que é assim a nova nova planta de produção de plantas né então assim ligando com o assunto de hoje mais cedo parece que é realmente um um choque nesse fordismo agrícola né que é a monocultura é ao mesmo tempo que um choque é num numa cultura de baixo estoque é que não é bem toyotismo a agricultura parece que não 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 entrou tão dentro do mundo desse toyotismo assim exceto talvez na questão do comércio aí realmente o baixo volume de estoque virou um virou uma regra assim mas é a agricultura parece que ela ela entrou muito dentro de um sistema centralizado né ela apostou tudo num sistema bem centralizado e com baixo estoque né porque ela também tá à procura de eficiência do capital eu acho que no fundo a agricultura ela acaba passando por esse tipo de transformação Roger não por uma questão gerencial de otimização evolução da agricultura mas de hierarquia econômica porque a agricultura é sempre o segmento mais precário da economia né no sentido tecnológico por uma questão de de que a economia vai trazer os cérebros para as atividades mais nobres né para atividades industrial financeira e aí a agricultura ela é forçada a produzir com o mínimo que dão né e produzir o máximo que der então é nesse 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 sentimento é que acaba se deixando tanto dinheiro ser investido em formas agressivas de agricultura né e que realmente agridem o meio ambiente mas que quem sabe a partir de agora isso também seja revisto né uma vez que que é essa esse choque que vem de da nossa para a nossa economia de outros países é um é um talvez um susto para muitos produtores eu fico pensando assim que é simplesmente tem uns três ou quatro meses aí que uma região da China uma cidade essencialmente uma tal uma cidade uma região super populosa tem quase um Brasil ali dentro mas essa região deu uma parada uma travada aí de algumas semanas e agora o resto do mundo está vivendo o tsunami desse desse dessa quebra da cadeia de produção industrial que está faltando peça de tudo em todo lugar evento lá do outro lado do mundo né que chega aqui em questão de dias né ele chegou chegou aqui é passado de mão a mão praticamente né que o vírus vai vai caminhando assim então chegou nos Estados Unidos muito mais rápido na metade do tempo porque chegou da Ásia diretamente de alguém que estava na China o Brasil veio de alguém que estava na Itália mas parece que o que o que o comércio global almejava nesse momento nessa fase do mundo assim que durante um tempo quando se temia uma guerra nuclear uma coisa assim né entre entre as superpotências esse comércio essa cadeia global foi arquitetada pelos pensadores das políticas externas né do da ordem global né e foi arquitetada dessa forma pra que se em algum lugar qualquer acontecesse uma crise essa crise teria que ser sentida em todos os lugares de modo que o mundo inteiro ajudasse então isso virou uma forma de tornar os mercados financeiros assim um radar pra qualquer tipo de de crise que poderia virar global de modo que qualquer coisinha que começar a fugir do controle em qualquer lugar do mundo os mercados entram em pânico né então assim de lá pra cá surgiram várias crises focalizadas mas ao mesmo tempo o mundo conseguiu reagir a essas crises controlando né regionalmente elas não levaram o mundo a um breakdown total como estamos vendo hoje assim mas o coronavírus veio e trouxe a possibilidade que não existia até então de você criar uma crise global através dessa hiperconexão né então assim não através de um conflito entre potências que de certa forma está implícito nessa crise né a relação dos Estados Unidos e da China mas é uma crise global em virtude de uma vamos dizer uma ameaça terceira o vírus veio da natureza uma criação né que estava aí na natureza e de repente uma mutação provoca um surto poderia vir de qualquer origem né então é diante de uma situação como essa 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 é relação tão tão entrinchada entre cada ponto dessa rede cria um mundo impossível porque porque realmente assim se ficar desse jeito um chinês espirrar lá e acaba né para a economia aqui aí ficado para todos então parece que agora o mundo vai começar a dar uma relaxada nessa globalização tão tão compactadora do planeta né e eu e eu acho assim agora a gente vai começar a a desglobalizar num sentido num certo sentido né mas depois de ter o 5G né então assim vai desglobalizar mas sem sem perder sem ficar sumido né sem perder o contato sem deixar de trocar os contatos com todo mundo nas redes sociais em todas as redes sociais hoje eu hoje eu fui ver eu tenho na minha tela inicial do celular eu tenho o facebook o linkedin o twitter até o vk que é do da rússia então eu tô em todos só falta o ixete mas ainda não conheço ninguém que usa o ixete tem que conhecer alguém da china né então assim eu acho que que esse assim é como se o mundo até aqui estivesse virando do avesso né eu acho que essa é uma analogia legal assim de que a gente entrou a gente chegou num patamar assim de concorrência entre as potências pelo material pelo universo material que essa pressão nos forçou a entrar agora no universo virtual e que é esse ambiente 4D das redes né do do universo cibernético e tal e e aí eu acho assim agora que tem 5G e o mundo está mergulhando nesse momento né de talvez mergulhar na toca do coelho sendo tendo só a internet como conexão com o mundo de fora na quarentena e tal agora esse processo vai ser acelerado né ele vai ser potencializado e e aí a a configuração dessas dessas novas iniciativas e ideias vai ficar também mais mais acelerada mais gente vai estar se encontrando para falar de agrofloresta de de soluções alternativas né então assim parece que essa crise é a crise perfeita para essas soluções que já estavam aí mas não eram implementadas sim estava tudo aí né Rodrigo estava tudo aí e estava indo né mas o corona chegou para 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 assim da questão que tu falou do desse mundo globalizado com essa indústria globalizada e independente é admirável né não dá para dizer que é um que foi uma burrice ou algo assim né porque criar um sistema tão complexo demorou anos envolveu muitas mentes e querendo ou não funcionou né cara funcionou o comércio estava girando desenvolveu e tal é não tem que culpar é o sistema anterior né só que ele se demonstrou é frágil nesse momento aí né que nem é das piores pandemias nem é das piores coisas e aí se demonstrou frágil e a tendência é fazer essa mudança justamente com todas essas pautas que já estavam aí rolando já estavam nos cantos rolando mas que agora de uma certa por vários motivos né vão 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 tomar frente por se demonstrarem mais eficientes em vários sentidos é todo mundo querendo correr do risco né todo mundo querendo correr do risco mas vai ter que correr vai ter que correr um risco pra correr do risco aí né vai ter que ver novas coisas e essa migração pra internet que tu falou o 5G acho que tem muito a ver com essa diminuição da produção meio que parecia o mundo tava quente né o mundo tava aquecendo tava uma máquina pervilhando as pessoas correndo e vai e vem não sei o que e daqui a pouco vem esse impacto tá todo mundo em casa e dá aquela acalmada nos primeiros dias demora pra gente se acalmar a gente quer seguir na mesma velocidade mas a gente vê que dá pra viver bem numa velocidade mais lenta e eu até faço uma brincadeira né que tem muita gente descobrindo quanto seu emprego era inútil porque não tá trabalhando e o mundo segue funcionando né então tipo essa gente vai ter que migrar né se tu vai realmente diminuir a velocidade do mundo porque ainda tá cedo né mas vai entrar toda a questão ambiental eu nem quis citar a questão ambiental porque o pessoal confunde e acha que a questão ambiental é sinônimo de prejuízo né enquanto que o não ambiental é sinônimo de lucro mas eu não quis entrar na questão ambiental justamente pra não assustar o pessoal mas essa questão ambiental ela vai entrar em pauta aí vai vir as greta novamente né porque a ideia é que não não dá a ideia que não dava pra voltar pra aquele modelo né tava queimando muito petróleo tava insustentável e e e todas essas questões uma por uma elas são como soluções pra isso daí então o consumo de petróleo era alto não porque a gente anda de carro né mas é porque o navio gasta muito petróleo levando soja daqui pra lá o avião gasta muito petróleo levando eletrônico dali pra lá as pessoas sempre circulando por questões de encontros presenciais né em diversos países avião pra cá todos os aviões da da lá como é que é a companhia árabe lá mais conhecida aérea esqueci o nome dela agora Emirates Emirates os aviões Emirates todos lotadíssimos sempre e e muito petróleo muito petróleo e aí esse baque fez isso parar mas não fez ainda o novo surgir né o novo tá surgindo assim ó nesse zoom que a gente tá fazendo né nesse nos zooms que os outros pessoas estão fazendo tudo baseado em coisas que já existiam que estavam ali quase brotando pra fora mas agrofloresta dá pra usar analogia em tudo né quando tu tem numa floresta nativa mesmo não precisa ser uma agrofloresta produtiva uma floresta nativa que ninguém usa lá né tu vê um furacão o que que furacão causa né ele derruba as grandes árvores e é isso que dá espaço pras pequenininhas começarem a crescer se não houvesse essa ventania esse furacão pra derrubar as grandes aquela pequenininha nunca teria chance de crescer e ia bloquear um ciclo de evolução que depende da morte das grandes e a vinda das pequenas com as suas variações né pra coisa se sustentar então eu acho bem promissora assim é o que se fala né crise é oportunidade não deixou de ser e eu tô vendo como eu me encaixo nisso inclusive tem inclusive tem uma palavra em chinês né que essa essa é o comentário mais cretino né que poderia ser feito mas inclusive crise em chinês é oportunidade já que o vírus vem da China nesse nesse surto foi na China aí que traga também essa sabedoria né pra pra quem quiser quem quiser ver como oportunidade vê quem quiser ver como crise vê né sim acredito que tenha muita gente aí já é meio em desespero mas mas é assim o mundo né o mundo é cruel mas as oportunidades estão aí a questão de mudança de visão de paradigma né na questão da agricultura aí não tenho dúvidas que a agrofloresta pro Brasil é claro né não tô dizendo que o mundo inteiro mas pro Brasil especificamente a agrofloresta vem aí como um dos principais fatores de mudança da economia porque a gente falou só de alimento né eu tentei dar um foco só pro alimento mas a agrofloresta é uma fonte de todo tipo de produtos né de fibras combustível madeira farmacêuticos é uma infinidade de produtos possíveis né que conseguem ser produzidos ao mesmo tempo com retorno então eu vejo ela aí como como papel chave aí a não ser que eu esteja muito enganado aí eu vou bater de cara com a parede mas eu espero não estar né senão não estaria trabalhando nisso é pelas fórmulas que você está apresentando aí pra gente né do dos graus de incerteza que existem hoje pra esse negócio funcionar né vamos dizer assim você tem uma monocultura de grãos que depende de insumos importados que vem de países industrializados que é cotado em dólar que cada dia está mais doido né e que agora vai ser vendido pra um país que está retaliando o Brasil por causa de besteiras políticas que um desgoverno está provocando então assim meu diante de tanta incerteza se você tem uma terra e quer fazer algo inteligente é planta faz uma agrofloresta por quê? porque tu não sabe o dia de amanhã assim é tantas possibilidades de 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 você quebrar se você investir em monocultura por causa de de questões geopolíticas políticas locais ambientais pragas etc que meu é ou ou você vai ter que aderir a essa nova nova cultura de agricultura ou ou você uma hora vai ser extinto né você vai ser pego por alguma dessas pragas do Egito que vai te pegar ou o dólar ou uma nuvem de gafanhotos que a propósito teve junto com o coronavírus isso né em vários países da África é que o corona fez esquecer dela né mas ela tá aí eu quase não prestei atenção nesse fato assim mas por causa do corona mas eu sei que ela andou passando acho que alguns países da África foi isso? ou da Ásia? isso foi África e Oriente Médio ali sim então assim tá tudo aí todas as pragas do Egito ao mesmo tempo e quem tem quem tá no velho paradigma né quem tá no paradigma fordista industrial monocultor enfim da repetição e do do que já foi feito antes tá exposto a esse risco e e uma hora o acaso a lei de Murphy te pega então é a agrofloresta é a a única forma de você ter uma cartada pra cada possível situação não é isso Roger? é isso aí Rodrigo acho que se a gente repetir os mesmos erros das antigas civilizações nós vamos ter o mesmo fim né então essas pragas do Egito claro não é difícil dizer né mas quem sabe foi porque elas estão cometeram os mesmos erros que a gente tava cometendo agora né e a gente teve um coronavírus aí pra pra nos dar uma janela de oportunidade de mudança antes do colapso pior né eu acho que é isso aí claro são muitos fatores né mas pelo menos na questão da agricultura pro Brasil a agrofloresta tá aí como uma das coisas mais promissoras é em todos os níveis né eu fiz uma facilitação gráfica aqui dessa conversa então aqui está a minha monocultura né meu tratorzinho lá eu sei que não sou um artista aqui está a minha agrofloresta e o que que eu interpreto aqui dessa dessa conversa Roger que nesse momento a segurança alimentar pros países né que é uma questão delicada pra todos né eu tô representando aqui os Estados Unidos de azul o Brasil de verde e Rússia e China aqui de rosa e rosa mais claro salmão né eu vejo que que a segurança alimentar é uma questão pra todos né eu acho que mais pros asiáticos nesse momento e pros Estados Unidos é uma questão também de é uma questão política principalmente porque os eleitores desse governo desse governo lá né foram os fazendeiros do interior então é o Trump sabe que ele só se reelege se ele mantiver essa base né por causa dos colégios eleitorais e tal então as cidades dos Estados do interior ele o voto lá pesa mais né então é nesse momento em que o Brasil é afasta as relações com a China é e acaba perdendo esse mercado pros Estados Unidos existe aí uma uma situação onde é conveniente pras duas potências é ferrar um um competidor menor pra não ter que aprofundar seu conflito né e aí o agricultor brasileiro tá pagando a conta pra pela preservação do agricultor americano né por uma questão de de orientação política do nosso governo mas também o agricultor brasileiro foi um dos responsáveis por eleger esse governo que tá aí e então ele foi no fundo um um cúmplice desse erro de cálculo esse erro estratégico né e se essa crise prejudicar ele ele tiver que pagar a conta vai ser a conta que veio pelo pelo que ele plantou né vai ser a colheita pelo que ele plantou lá atrás então é nesse momento é essas culturas que que dependem desse tipo desse cliente único né a China eu acho que até nesse sentido a monocultura é arriscada porque você aposta tudo em um único cliente né nesse momento essas culturas mais mais de monoprodução elas estão na corda bamba elas estão no fio da navalha né porque o que você faz com o montão de produtos que você acumula né eu sei que você pode dar vazão no mercado interno mas e aí você pode ter prejuízo também com isso né então eu acho que muitos produtores vão pagar esse preço e aí se eles forem descapitalizados com essa crise é o preço de ter apostado na 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 estratégia errada no sentido geopolítico né eles jogaram errado com o próprio negócio e esse esse evento pode abrir espaço aqui né pra que essa monocultura ceda lugar pra mais agrofloresta que aí nesse sentido realmente funciona pro Brasil como uma estratégia geopolítica como você falou né uma estratégia onde você tá organizando a nação pra ficar mais independente dos conflitos entre esses outros países né e ao mesmo tempo tendo uma segurança alimentar interna que eu imagino que geraria o efeito contrário que a gente tá vendo hoje nas nossas contas nacionais né que caíram né elas tiveram um impacto aqui eu tentei representar o 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 a china ela teve um impacto na bolsa mas o impacto que ela teve acabou sendo menor de todos os países que foram impactados pelo corona então também porque lá o estado entra e intervém né na bolsa aqui o estado faz isso um pouco menos nos Estados Unidos também mas nos Estados Unidos Nova York teve uma queda recorde eu acho que maior que era da história talvez barrou em 29 se não me engano então assim ah é é eu vi uma informação assim eu vi muita informação meio impressionante nesse período então é bom checar mas eu acho que foi talvez teve um dia aí que foi o pior dia da história da bolsa e e se a gente mudasse essa estratégia agrícola a gente com certeza veria o processo contrário né uma valorização da nossa moeda por quê porque é uma moeda mais mais protegida de riscos tá blindada de outras coisas que vão acontecer fora do mundo então os países que eita a relação entre a China e os Estados Unidos tá piorando de novo pra onde eu fujo o Brasil a gente poderia ser essa opção né onde por que que eu vou pro Brasil ora porque lá é passa chuva ou faça sol é a grana a grana brota né a grama é a grana tá crescendo é hã? brota e tá crescendo sempre crescendo então é a gente vê assim que isso seria com certeza uma forma de sair na frente geopoliticamente porque os Estados Unidos é muito monocultor e a China é tem uma necessidade de demanda não quer ficar dependendo dos Estados Unidos pra isso também né mas é mas que isso é na agrofloresta é uma questão de de você estar acima de de externalidades que os outros países podem criar pra você né pro Brasil é talvez o Brasil seja o país que mais ganharia com agrofloresta por causa da da região e do clima tropical né mas eu acho que também por causa desse isolamento geopolítico o Brasil poderia ser uma suíça desse tipo de investimento né mas é como você diz falta diversificação né e é um a gente tem um por uma questão de também de estar isolado a gente tem uma uma tendência a formar monopólios naturais o tempo todo né em todos os mercados e fazer isso pra exportar e exportar barato né e e aí isso é como se fosse uma doença holandesa pra pra modelos mais elaborados de cultivo ou de de produção né o que você acha não eu acho que é isso aí né a gente pega não precisa ir muito longe pegamos no passado nem tão passado do Brasil né a indústria do café quebrou o governo tinha que queimar sacas de café pra manter depois a indústria do cacau queimou quebrou não só por questão de preço mas por questão de pragas né aí bom então fica meio óbvio né que essa a próxima indústria da monocultura vai quebrar também porque são vários fatores que influenciam né eu acho que o Brasil pode ser assim esse centro de estabilidade né e e bom quando eu falo de agrofloresta não é só comida estamos falando aí de fibra combustível madeira e um monte de coisa e também não tô falando só do agricultor porque nem a soja nem o milho e tal são coisas que envolvem só agricultor e comprador elas envolvem os investidores né então a expansão da soja no Brasil o cultivo anual das regiões que já se plantam é toda financiada né tem pessoas que investem pegam retorno uns usam o CPR outros usam as LCA's outros fazem contratos particulares né mas é tudo financiado então se esse sistema quebra se o agricultor não fica sem tempo onde vender ou se dá alguma praga ou alguma coisa assim quebra também o investidor e aí começa o efeito cadeia né e na agrofloresta seria essa vantagem porque mesmo que role uma questão geopolítica e tu não consiga vender teu cacau por exemplo na tua agrofloresta tu tem ali dentro produzindo em último caso tu tem a tua madeira entendesse e pode vir e é o que ele falou faça chuva faça sol pode vir até um furacão aí que teu sistema ainda tá seguro diferente do do sistema de monocultura que é super sensível a questões climáticas né então é só não chover durante dois meses que acabou né é pestes pestes tem toda a questão de pestes a questão de passar dois meses sem chover já já acaba com a coisa hoje a temporada tá ótima pra pestes né mas não só isso eu acho assim tipo se as abelhas fizerem greve também né sim a peste a abelha a abelha desaparecer é o contrário de uma peste né mas é é é outro risco é desastroso pra agricultura e tu vê que tava tava em pauta a questão das abelhas né mas é que é tanta mudança né aí termina vai acabar as abelhas mas peraí que tem um monte de gafanhotos comendo tudo opa mas peraí que vem uma pandemia mundial a coisa não foi fácil rapaz não foi fácil é a corrida é em inglês é human race né eu acho assim que na verdade a vida ela é a corrida das raças né e e aí assim é é uma cadeia alimentar também é a corrida pra quem come mundo né tipo o homem tá lá comendo mundo mas lá na cola tá vindo os gafanhotos comendo a comida do homem mas tem também o vírus comendo o homem né e tem outro bicho comendo gafanhoto e tal então eu acho que que essa essa a gente tava num momento mesmo assim que tava tudo a 300 por hora né assim no fio da navalha assim se não fosse o corona ia ser qualquer outra coisa né e sim e realmente ia causar esse descarrilhamento da locomotiva econômica né e eu acho que também tem tem uma questão transcendental nisso né que é uma espécie de criação de humildade né porque a gente tava 300 por hora e sempre nessa perspectiva de mesmo que de forma negativa né somos os campeões do mundo e o mundo não tem nem chance contra nós mas no final tinha né no final tem vários mecanismos aí de controle de humanos né e com uma partícula né cara não é nem uma célula um vírus não é nem uma célula uma partícula sim não a lição de humildade maior né o menor ser de todos derrubando maior com uma rapidez incrível é incrível incrível mesmo bom gente então essa foi aí uma conversa sobre agronegócios no meio da pandemia mundial né no fim dos tempos desses velhos tempos aí que foram embora e que e que bom né ainda bem tava demorando né porque é às vezes a gente precisa de uma crise perfeita pra uma solução que tava na gaveta sair da gaveta né então o Roger trouxe aí pra gente uma toda uma visão panorâmica sob o ponto de vista de uma coisa que é que é estrutural pra pra sociedade pra pra existência humana que é a alimentação e é isso impacta muito no Brasil né porque é a nossa economia é cada vez mais voltada pro pro setor rural pro agronegócio e isso muitas pessoas acreditam que é ruim em certa forma pode-se dizer que sim porque a gente tira a complexidade da economia mas também pode ser bom desde que a gente traga o melhor né os nossos melhores talentos pra essa área e traga com essa missão com esse propósito de proteger o ecossistema proteger a natureza e e a certeza de que isso é lucrativo de que isso é um grande negócio né então é é é daqui daqui pra frente o Roger vai continuar com a gente toda noite trazendo aí algum comentário alguma análise e quer deixar alguma algum recado alguma dica aí Roger pra quem é investidor o agronegócio é eu diria aí que é quem quer já tem como né já é agrofloresta a agroecologia em si já é uma tecnologia já foram feitos então todo o embrião da coisa já tá pronto é questão de das pessoas irem atrás e que claro né é estamos falando de um setor da economia que nem tu falou né tipo o Brasil é bom diversificar né então eu tô falando aí vim falar hoje de um setor da economia mas nós temos todos os outros aí pra refazer também porque a ideia é meio que refazer tudo né então tem muito chão pra esse programa muita coisa pra falar é parece que sim vamos ter que fazer muito zoom então vou ficar aqui muitas horas nessa brincadeira pensar muito de gravações e transmissões sim pra depois que parar que acabar a quarentena ir pro ir pro trabalho né ah e a gente vai vir com tudo né isso aí bom então pessoal amanhã tem mais tem mais Roger tem mais papo sobre negócios acho que a próxima vez agora o Roger vai trazer uma pesquisa que ele tá fazendo sobre a questão do dinheiro ah Roger inclusive agora isso já virou uma questão oficial na política né acho que a gente tem que andar com essa pesquisa aí né parece que tá tem que analisar melhor depois a gente fala disso é mas já é oficial já teve um partido aí um deputado que trouxe um projeto disso então vamos ficar de olho amanhã tem outro papo bem legal e é é deixe seus suas perguntas seus comentários aqui no vídeo que mais na frente a gente responde comenta é continue assistindo curta os nossos vídeos siga as nossas contas nas redes sociais do Instituto da Jogada a TV da Jogada e acompanhe as notícias no nosso canal no Telegram a Jogada News é lá que você vai receber as notícias primeiro as informações do que o Instituto está fazendo então valeu pessoal valeu a Jogada News a Jogada News a Jogada News Legenda Adriana Zanotto